Olá, poderosas e poderosos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje eu estou aqui num lugar secreto. Eu sei que alguns de vocês já devem saber onde eu estou, mas outros não sabem. Este bug é um pouco exclusivo porque você tem que ter uma armadura especial para chegar até aqui. E onde é que eu estou? Eu estou na ilha secreta do Admin, na ilha de férias do Admin. Só que eu estou aqui num lugar secreto que eu cheguei aqui com um bug, gente. Será que vocês sabem chegar aqui também? Eu vou sair aqui, peraí. Será que eu vou conseguir sair? Ai meu Deus, é difícil. Está tudo invisível. Entrei na Crazy Run. Será um sinal para começar o vídeo com Crazy Run? Será que eu começo com a Crazy Run? Não, eu vou começar com a Crazy Run. Vou começar falando para vocês que um dos meus inscritos vai ganhar esta casa do Admin. É isso mesmo. Vou repetir para vocês. Já falei em outro vídeo. Eu ganhei um código do PKXD. E quando eu chegar em 30k, 30 mil inscritos aqui no YouTube, eu vou decidir como que eu vou distribuir esse código. Não sei se vai ser sorteio, não sei se vai ser algum sorteio cultural pedindo para vocês fazerem um vídeo, coisa do tipo. Ainda não sei, gente. Não sei se eu vou deixar o código num vídeo de surpresa, sim. Não sei. Mas vai ter. Vocês estão vendo essa botinha que eu estou usando, este sapatinho? Vocês já resgataram o de vocês. Vem aqui, ó. Vem aqui no painel. Gente, isso aqui é um painel. Eu não sabia que isso aqui era um painel. Eu jurava que era a IA. Mas é um painel, gente, né? Fui enganado achando que era a IA, gente. Mas não é a IA. Clica aqui nele para você resgatar o teu presentinho aqui do evento global. A gente ainda vai liberar essa calça. Vai liberar essa luva. Vai liberar essa mochila. E por fim, vamos liberar o bolo. Ai, eu estou muito ansioso, gente, por esses itens. Sabe por que eu estou ansioso por itens? Porque eu já comprei todos os itens daqui também, ó. Comprei tudo. Comprei tudo. Comprei, comprei. Comprei. Comprei todos, gente. Agora minha casa já está com todos esses itens. E, inclusive, eu vou finalmente mostrar para vocês a bagunça que está a minha casa, gente. Minha casa está uma bagunça. Porque eu só joguei os itens lá, gente. Só joguei os itens lá. Para vocês me visitarem e olharem como são os itens no jogo, né? Porque tem gente que ainda não comprou todos os itens. Então, vamos dar uma olhada aqui. Primeiro, desse lado aqui, tem os itens do primeiro aniversário. Se eu não me engano, são esses aqui, ó. Esses aqui de docinhos, de sorvetes e tal. Tem essas casquinhas, tem esses banquinhos, tem as janelas, tem o chuveiro, tem o bolo, tem o sorvete. Tem esse sorvete aqui, meio estranho. Tem essa mesinha aqui, tem o bolo, que foi o evento global. Tem as geladeiras. Tem a TV e tem também os balões. E os novos itens são as árvores. Não sei se vocês já viram, já tem uma lá fora, mas tem essas outras aqui dentro. Tem esses pedaços de bolo também, ó. Muito legal esses pedaços de bolo. Tem a geladeira, que te dá leitinho. Vou beber aqui. Tem também esse estante, que tem água. Ai, que sede. Deixa eu ver aqui. Vamos brindar. Que sede. É muito importante se hidratar. Pois é, se hidratem. Tem a piazinha aqui. Tem a banheira. Deixa eu tentar ligar a banheira. Acho que eu não vou conseguir, não. Deixa eu tentar. Ih, tá meio bugado aqui, que eu botei os móveis muito perto do outro, ó. Aí eu clico na banheira e abro a torneira ali. Tem essa cama do gatinho. Tem esse puff de plantinha, de fruta. Olha como fica estranho com o meu chapéu saindo. É uma fruta, gente. Tem esse puff. Tem essa cadeirinha. Tem esse pula-pula do passe premium. Ih, peraí. Deixei no outro item. E tem essa escrivaninha aqui pra você escrever. Ih, tô meio bugado hoje. Tem essa escrivaninha pra você escrever suas cartinhas. E, por fim, este prêmio aqui do passe, que é o pedacinho de bolo pra você ficar sentado em cima. Pessoal, eu tenho uma novidade pra vocês. O Charlie me mandou um e-mail, gente. Ele me mandou um e-mail falando sobre o Cururu. O título do e-mail é Semelhanças. E eu vou ler aqui com vocês. Muitas pessoas estão curiosas sobre a procedência dos aliens que trouxeram um disco voador que leva para a ilha de férias do Admin. O que sabemos é que eles são verdinhos e muito amigáveis. Curiosamente, são parecidos com o amigo do Dreadboy, o Cururu. Olha, gente, como eles são bonitinhos. Eles parecem mesmo com o Cururu. Aí, vamos ler aqui mais o que o Charlie tá confabulando. Seria o Cururu realmente um alien, como estão especulando por aí? E esses visitantes poderiam ser familiares do Cururu? O que será que as plantinhas das memórias revelaram para eles que ainda não sabemos? Vou investigar. Hum, que curioso, né, gente? O Cururu veio... Será que ele veio desse outro planeta? De onde que o Cururu veio, gente? Afinal de contas, né, eu acho que o Dreadboy encontrou ele embaixo da pia. Eu não sei onde foi que o Dreadboy encontrou ele, não. Será que ele veio do espaço mesmo? Tô confuso. O que eu acho que vai acontecer é que esses aliens vão trazer muitas outras novidades. Acho que essa é só a primeira novidade que eles trouxeram. Acho que tem mais aí vindo. Falando nisso, eu acho que a palavra de chave de hoje deve ser Cururu. Então vai ser isso. A palavra-chave de hoje é Cururu. Comenta Cururu aí para eu deixar coração no seu comentário. E agora a gente vai para o encerramento do nosso vídeo, né? Como sempre, lá na Crazy Runzinha. Hoje eu vou desfilar com esta roupinha. Ela ainda não está completa, mas essas cores aqui já estão muito fantásticas, gente. Olha, só essas peças de roupa aqui já deixa ela muito lindinha, não é? Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Vou lá para a Crazy Runzinha. Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri